Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana, meu nome é Júlio, e o projeto de hoje é um pouquinho diferente. Aqui eu vou explicar apenas como que eu posso ligar um LED usando um sinal Low e usando um sinal High. No primeiro vídeo dessa série, eu expliquei lá como que eu fazia para acender o LED, nós usamos o High. Normalmente, no começo da programação, a gente realmente sempre usa o High, mas logo logo, se eu quisesse, por exemplo, ligar um Relay, muitas vezes, para eu poder fazer o acionamento, eu tenho que mandar um sinal baixo para ele fazer o acionamento. Então, isso varia muito conforme o projeto, conforme o circuito que a gente quer. Então, aqui eu montei no TinkerCAD dois LEDs, os dois interligados com o botão, mas a ligação deles é um pouquinho diferente. Mas antes de a gente entrar nessa parte do circuito, deixa eu mostrar aqui uma imagem que eu peguei no Google sobre esquema push-button. Se você fizer essa pesquisa, uma das imagens que vai retornar é essa aqui. Aqui eu achei interessante, muitos push-bots que nós usamos são esses de quatro terminais. E o detalhe importante que você tem que saber, que você tem que conhecer, é que o terminal 1 está interligado com o terminal 2, e o terminal 3 está interligado com o 4. Então, eu tenho aqui o 1 interligado com o 2 e o 3 com o 4. E quando eu pressiono, ele vai interligar todos os terminais. Por que isso é importante? Porque quando a gente usa na protoboard, quando eu ligo ele na protoboard, eu estou fazendo uma ligação, muitas vezes, entre duas linhas ali na minha protoboard. Então, quando eu posiciono, eu tenho que saber que essa linha que vai estar aqui vai ser a mesma linha. Que é o que eu estou explicando aqui. Quando eu coloco aqui, essa linha vai estar interligada com essa linha. Porque eu coloquei, normalmente a gente coloca ele bem no meio aqui da protoboard. Então, ele acaba interligando a parte de cima com a parte de baixo. Aqui eu vou ter o terminal 2b, 2a. 1b, 1a. Então, eles são interligados. Então, como é que está a ligação? Então, aqui no negativo desse primeiro aqui, desse primeiro exemplo, eu tenho o meu resistor ligando direto com o LED no catodo, que é o chanfrado, que tem o corte, que é o negativo, que eu expliquei no último vídeo. Depois aqui, passando aqui pelo meu pushbutton, pelo meu interruptor, e da outro terminal ligando nos 5 volts. Então, teoricamente, quando eu fazer isso aqui funcionar, ao pressionar esse botão, eu vou estar jogando os 5 volts, ou no meu caso ali, os 4,5 da pilha. Vou fazer o positivo vir para o lado de cá, ele vai passar pelo LED e vai para o resistor, depois vai para o polo negativo. Ele vai fazer essa função. Então, aqui eu estou acionando usando o high, usando o sinal alto, usando realmente os 5 volts. E no outro exemplo, o que ele vai fazer? Dos 5 volts, ele está indo direto para o LED, direto no polo positivo. Depois, passando pelo interruptor, passando pelo meu pushbutton, ele vai fazer a ligação aqui para o negativo. Então, do negativo está vindo para cá, do pushbutton, quando eu pressionar, ele vai dar o contato e vai fazer a ligação aqui. Na prática, o que significa? Que aqui eu estou alimentando ele sempre com 5 volts, e ele só vai funcionar quando eu colocar o terra, ou seja, quando eu colocar o GND ou quando eu colocar o negativo. Então, aqui eu estou acionando com o sinal baixo e no primeiro exemplo, acionando com o sinal alto. Vamos iniciar aqui a simulação. E aqui não tem código, não tem nada, nem tem Arduino nesse circuito. Então, ao pressionar aqui, ele acende, quando eu solto, ele apaga. Pressionei, ele acende, quando eu solto, ele apaga. Então, aqui eu estou enviando o sinal alto, enviando aqui 5 volts. 4,5 das pilhas, né? Estou enviando a tensão das pilhas. E nesse outro circuito, que eu estou mandando 5 volts direto e controlando aqui pelo GND, quando eu clico, quando eu pressiono o botão, ele acende e quando eu solto, ele apaga. Esse vídeo, então, eu falei que ele é um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. O objetivo aqui não é formar técnicos em eletrônica, mas sim que você possa conhecer as possibilidades para trabalhar com Arduino e trabalhar com microcontroladores. No próximo vídeo, eu vou fazer o mesmo circuito, só que agora usando a parte de transistores para simular como seria, por exemplo, num relé. Abraços e até o próximo projeto bacana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto